Olá pessoal, seja todo mundo aí, bem vindo ao 3D na V Eu me chamo Luiz Eduardo e no vídeo de hoje então eu vou até ir explicando o que eu fiz a semana passada Sobre o desenvolvimento Porque os videozinhos que eu estou fazendo são mais curtos, mais direto ao ponto E as vezes a informação fica meio dispersa no ar, beleza? Então eu decidi fazer talvez um vídeo a cada semana explicando O que foi feito no projetinho, beleza? Vamos lá, vou abrir aqui o projeto Nesse meu remaster aqui tem bastante coisa que eu não atualizei ainda Porque eu estou inventando uma forma de gerenciar Os downloads de forma automática, de forma que eu não precise estar no PC para saber que Que tem uma nova versão E eu estou fazendo em Python, beleza? Então é por isso que eu não estou dando muita bola para atualizações recentemente Bom, vou abrir aqui Teve um videozinho aí recentemente que eu tive dificuldade na parte ali do celular Eu quero explicar para vocês o que aconteceu ali Também Está abrindo aqui Beleza, abriu Aqui a gente tem a casa Eu vou executar então para a gente dar uma Uma olhada O que foi que eu fiz, tá? A semana aí Vamos lá Eu sei que parece Os vídeos parecem ser Ser iguais Mas não são, tá? Em cada vídeo eu arrumo e implemento alguma coisa nova Está começando aqui Deixa eu baixar aqui o O volume Começando Aqui eu implementei então o pause, sistema de pause Acho que eu vou baixar aqui o pause Acho que eu vou baixar aqui no OBS Studio Um minutinho Aqui Bom, começando então no Aqui eu implementei o sistema de pause Tá? Fiz essa introdução basicamente Do personagem acordando com o alarme E aqui tem algumas instruçõezinhas Para interagir com o cenário Beleza, vou vir aqui Vou desligar o Vou desligar o Então Eu implementei esse sistema de twin Beleza? Aqui Então no último vídeo Mostrei de forma muito fácil Muito simplificado, tá? Quando eu saio Como eu não tenho nenhum sistema aqui Para fechar Para fechar Essa minha função Então ele fica eternamente aberto Tá? É isso que está acontecendo aqui Tá? Mas por que que isso aqui está acontecendo agora? Porque aqui Eu vou abrir um painel Onde vai ter Eu quero fazer um celular Eu só não decidi Como é que vai ser esse celular Como é que vai ser o gráfico Aqui que vai aparecer Para a minha mensagem Tá? Eu ainda não sei Como é que vai aparecer a mensagem aqui Se vai aparecer uma cartinha E um texto aqui Ou um celular Aqui do lado E a mensagem aqui Com o scroll Alguma coisa assim Estou pensando em fazer Beleza? Mas Enquanto isso O que que eu vou fazer De fato Tá? Eu vou fazer Com que minha câmera Em primeira pessoa Ela Se mova Como se eu estivesse respirando Aqui dentro do jogo Beleza? Então vai ser como se O personagem estivesse respirando Eu quero Também Pegar um Um som De respiração Normal Ok? Bom Nessa semana Então eu consertei Esse esquema aqui Eu corrigi De apertar o ESC Tá? Então toda vez que eu aperto o ESC O cursor Aparece na tela Tá? Lá no início Quando aparece o pause É eu Que estou Apertando o ESC Tá? Eu aperto o ESC E aí Aparece o pause De pausado Quando eu aperto o ESC Novamente Ele Volta pro jogo Aquele esquema que eu fiz Eu vou mostrar pra vocês Aqui o código O personagem Deixa eu abrir aqui O personagem Player Aqui ele é Instanciado E não é fixo No No Pegar o player Aqui Deixa eu ver se está aqui o código Aqui Aqui eu estou Habilitando O cursor Tá? Quando Ele está em cima De um objeto Que tem uma Colisão Uma área De colisão Então ele muda O cursor Pra um outro Cursor Pra uma outra imagem Deixa eu ver aqui Cadê O que eu acho Aqui Não, não está aqui Esse está na câmera Não, aqui Tá, aqui ele seta um cursor diferente A câmera Aqui Tá No último vídeo É No penúltimo vídeo No De quinta-feira Se não me engano Eu Corrigi um problema O problema é que Lá naquela última parte Quando eu pego o celular Ele Ficava refém Do texto Tá A captura Da tela Ficava Refém do texto Aí o que eu fiz Eu tirei A obrigatoriedade De ter alguma coisa Pra clicar Com Por exemplo Apareceu o texto ali No celular Da forma como estava antes Ele Ficava refém daquela ali Eu não conseguia sair Mesmo apertando o ESC Mesmo apertando o ESC Eu não conseguia mostrar o mouse Na tela Pra corrigir isso Então eu substituí Por Essa linha aqui Tá Que eu Capturo Se eu Se eu tiver Se eu tiver com o mouse Capturado Na tela Aí Eu consigo Girar minha câmera Tá Em primeira pessoa Se não Ele vai entrar Numa outra função Que é a função De aparecer o ESC Tá Que é exatamente Essa função aqui Isso vai acontecer Sempre Que eu apertar o ESC Ou seja Sempre que eu apertar o ESC Vai pausar Vai pausar tudo Basicamente Do meu personagem Tá Não do cenário Mas do personagem Vai Vai pausar o tempo E tudo aquilo que tiver Uma física Vai pausar Quando eu apertar ESC Novamente Vai voltar É Todas as físicas Dentro do meu personagem Vão se tornar ativo Novamente E Por eu ter setado aqui Que todo o evento do mouse Ou de entrada Vão acontecer Se Eu também tiver com o mouse Capturado Pela câmera Né Ou seja Não tiver aparecendo na tela Somente aí É que eu vou conseguir Mover minha câmera Tá Pra um lado e pro outro Como tava antes Mesmo com o mouse Aparecendo Eu conseguia Ver Em 360 graus Tá A câmera se mexia Igual Dessa forma aqui Eu corrigi Esse defeito Esse bugzinho Tá E agora sim Eu consigo Parar Pra ver A mensagem Quando Aparecer Mensagem Com o painel Eu vou ter um botão ali De Sair Eu vou clicar no sair Vai sumir a mensagem E o meu mouse Vai ser capturado novamente Se ele ser capturado novamente Vai entrar nesse bloco de código E eu vou conseguir Me mover naturalmente Tá E movendo a câmera também Pra um lado e pro outro Beleza Vai voltar tudo ao normal Acho que era isso Que eu tinha pra explicar Tá Eu já expliquei bastante coisas No vídeo anterior Na semana passada E os vídeos São bem Totalmente Direto a ponto Tá Os vídeos que eu tô postando Do desenvolvimento aqui Vai ser Vão ser Eu tô colocando vídeos curtos Pra não ficar chato Maçante Mas direto ao ponto Então vocês vão ver bastante coisa Sobre A forma como eu Desenvolvo Tá Eu poderia fazer Um jogo completo Mas seria uma cópia De alguma coisa Tá Aqui eu tô fazendo algo Que só existe na minha cabeça Tá E algo No qual eu fiz em 2D Um tempão atrás Lá na Construct Beleza Mas tudo que eu fiz lá na Construct Já não existe mais Ou seja Só existe na minha cabeça Então tudo que vocês estão vendo aqui Não tem nada assim De cópia Né É tudo Bem autoral Ok Cada vídeozinho Mais ou menos Eu demoro Uma hora mais ou menos Tá Pra poder fazer a lógica Fazer o que eu quero fazer Ver se vai funcionar Às vezes não funciona Da forma como eu quero Como aconteceu aqui Por exemplo Às vezes não funciona Aí eu tenho que repensar Numa outra solução Pra poder ficar jogável O que eu tô pretendendo Fazer então Agora nos próximos vídeos Amanhã Amanhã vai ser Terça Esse vídeo vai ir No ar Segunda-feira Beleza Deixa eu ver aqui Aqui Eu tô pensando então Em fazer O movimento da câmera Como se o meu personagem Estivesse Respirando Da mesma forma Eu quero fazer O movimento dele Caminhando Tá Como se estivesse Respirando Caminhando E eu quero ver Se eu faço Um Algum efeito Aqui de Sinistro Tá Não sei se eu vou fazer Ao pegar o celular Ou Se eu vou fazer Quando eu abro A porta A primeira vez Ali Tá Depois que aparecer A mensagem Leia a mensagem Lá Que foi me Mandada Aqui O projeto Ele é um Investigador Um investigador Paranormal Tem toda uma história Que eu inventei Por trás Tá A história Vai ser contada Quando eu estiver Indo Para o próximo Cenário Que é fora Do apartamento Ao menos É isso Que eu quero Fazer No tempo Em que Eu tenho Livre Eu vou Implementando Mais coisas Beleza Ou No jumpscare Que eu não sei se Quando eu Abri a porta Eu vou Tentar fazer Com que eu passe Por cima De uma área Uma área 3D E quando eu Passar por cima Dessa área Eu quero que Me apareça Um espírito Lá na frente Tá Apontando Para o celular Tipo assim E dá um E ao mesmo tempo Que apareça isso Demora uns segundos Para assumir Mas Nesses segundos Em que eu Abro a porta E passo Pelo Pela área Eu quero que Dê um Como é que eu posso dizer Eu quero que dê um Um som sinistro Né Quero ir atrás Desse som sinistro Para ver se vai ficar legal Se não fica legal Eu não faço E sigo o barco Beleza Mas é isso aí As coisas que eu Quero fazer agora Para os próximos vídeos Beleza Eu não decidi Se eu vou fazer Personagem realista Eu acho que eu vou fazer Personagem Cartoon Tá Porque A modelagem Toda aqui Que eu estou fazendo É estilo Cartoon Né É Laupole E eu Eu acho que fica legal Deve ficar legal Também Esse estilo De terror Laupole Tá Mas eu quero ver se Pode ficar terror Terror mesmo Tá Se não ficar terror Porque é cartoon Né E cartoon Não tem nada de terror Não tem nada de sinistro Né Pelo menos O que vai contar Para mim E para Quem estiver Olhando Vai Vai ter aprendido Bastante coisa Né Eu também vou ter Aprendido bastante coisa E é isso que importa Beleza Então até os próximos vídeos aí Obrigado por quem está assistindo Até agora E os vídeos vão Mais ou menos um ano Eu acho Porque o desenvolvimento aqui Ele Não é assim Para desenvolver alguma coisa Para criar alguma coisa Beleza Lembrando que eu estou fazendo Tudo aqui Tá Estou modelando Estou programando E É Menos os áudios Que Eu não sei fazer áudio Tá Eu estou tentando aprender A fazer o áudio também Beleza E Vamos Vamos indo aí Ao Santos e o Santos Ok Então eu tenho Um bom Uma boa semana Valeu Por quem está assistindo aí E falou Tchau